Você aí, se lembra do meia Moisés? Ele ficou conhecido no futebol brasileiro por jogar muita bola pelo Palmeiras, comandando o meio campo daquele time que saiu da fila vencendo o Brasileirão de 2016. Antes de fazer sucesso no Verdão, Moisés havia passado por equipes como América Mineiro, Portuguesa e Coritiba. Mas mesmo com boas atuações, não era notado. No Alve Verde, Moisés chegou a vestir a camisa 10, e era adorado pela torcida por sua raça e por ser um jogador muito técnico. Acontece que, ao longo da carreira, ele sempre sofreu com lesões no joelho, e no Palmeiras não foi diferente. Moisés seguiu no time paulista até 2019, mas sem o mesmo brilho que havia apresentado em 2016. Hoje, o profeta está com 35 anos e está jogando pelo Shandong Taishan da China. Onde tem contrato até o fim desse ano.